Chave designado Embaixador do Mundial 2022 Fotografia, Jorge Carmona, Global Imagem Su antigo internacional espanhol joga no Alcede treinado por Gisualdo Ferreira. Chave foi designado Embaixador do Campeonato do Mundo de 2022, anunciou este domingo a organização do torneio cuja fase final se vai realizar no Qatar, país onde está a jogar o veterano médio, viu o que o futebol consegue fazer nesta região. O futebol tem o poder de unir as pessoas, de quebrar estereótipos e barreiras sociais, observou, em comunicado, Chave que se sagrou campeão mundial em 2010, na África do Sul. Aos 38 anos, o médio que durante 17 épocas foi uma das principais referências do Barcelona aproxima-se do fim da carreira, alinhando no Alcede, segundo classificado do Campeonato da Qatar, treinado por Gisualdo Ferreira.